O que fazer depois do Enem? Gente, é sério, acabou, acabou o Enem, passou, então assim, a primeira coisa que a gente pensa é graças a Deus o negócio terminou, mas e agora, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, então vem comigo que eu vou te explicar o que fazer depois do Enem. Olá, questionador, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Sarah Schollmeier, eu sou médica formada pela UFRJ e eu ajudo vocês, vestibulandos, a serem aprovadas as melhores universidades do país. Hoje eu vou falar sobre o período pós-prova, acabou e eu não sei mais o que fazer, porque parece que a nossa vida se resumia a estudar. A primeira coisa que eu indico para vocês, não corrija a porcaria da prova, não interessa saber quantos acertos você teve ou quantos porcento, etc, se dá para passar, não dá para passar, não tem como saber. Então, eu só corrijo a prova quando eu for voltar a estudar, porque o que me interessa mesmo são os meus erros. Se eu tiver outra prova pela frente, provavelmente eu vou usar esses meus erros justamente para não errar de novo. Agora, corrigir a prova para saber quanto que tirou, isso não serve de nada. Então, para a galera que tem outras provas aí pela frente, tira sim o descanso. Gente, o Enem é uma maratona, você está super cansado emocionalmente, cansado mentalmente, sabe? É uma porrada que a gente toma na prova, sendo a gente aprovado ou não, a gente cansa mesmo. Então, tira pelo menos alguns diazinhos de férias ali, de folga, antes de você voltar a estudar para outras provas. E se o Enem foi a sua última prova mesmo, acabou, estou de férias de verdade, sério, gente, durma como se não houvesse amanhã, descanse como se não houvesse amanhã, porque é isso que realmente vai fazer diferença para vocês. E tem mais uma coisa, depois de um tempo a gente vai começar a querer voltar a estudar, sabe? Eu não sei vocês, mas quando eu estava descansando nesse período, num primeiro momento eu não queria pensar em nada, mas chegou um momento que eu falei, nossa, que saudade de estudar, mas eu não quero estudar matéria de Enem, porque, nossa, já estou de saco cheio disso. E aí o que eu comecei a fazer? Bom, eu quero estudar hobbies, idiomas e esse tipo de coisa. Então a melhor coisa que eu fiz nas férias, assim, foi estudo leve, sabe? Porque eu criei gosto de verdade por estudar e eu sentia falta disso na minha rotina. Eu comecei com inglês, depois eu fui para o alemão e agora estou aprendendo italiano também. Então, vários idiomas aí dá para a gente aprender nesse periodozinho que a gente está um pouco mais tranquilo, quer estudar, mas não quer voltar para a matéria do Enem. E esse vídeo é patrocinado pelo nosso parceiro Cambly, que eu vou dar para vocês também aqui o meu cupom de desconto de Black Friday. Então fica aqui até o final para você pegar todas as dicas e o super desconto de até 60%. Sim, gente, tem plano do Cambly saindo a R$62,00 por mês. Então não pode ficar fora dessa porque é só até o dia da Black Friday. E como estudar um idioma? Independentemente do seu nível, eu acho super legal a gente treinar a conversação desde já. Porque às vezes a gente quer esperar ter toda uma teoria, toda uma base, saber toda a gramática para começar a falar com nativos, com professores, enfim. E você às vezes demora muito mais para aprender porque você quer ter uma base ali, mas essa base não está te servindo para nada que você não consegue falar. Então foi por isso também que eu trouxe esse vídeo com a parceria com o Cambly para mostrar para vocês uma aula que eu fiz e, claro, uma dica sensacional da professora sobre como se tornar fluente. Veja só! Olá, todo mundo! E eu gostaria de ouvir algo sobre a conversa inglês. Bom, eu acho que uma misconception, como uma ideia que pessoas têm sobre fluência é que você tem que ser perfecto. Sim. Agora, native speakers não são perfectos. Eu faço mistakes. É mais importante que você tenha capazes de convey a ideia, comunicar, certo? Então você quer que seja entendido e você quer que seja entendido. E como eu falei para vocês, o Cambly está em promoção de Black Friday. É o maior desconto do ano. Então eu vou deixar aqui os meus cupons para vocês do plano Cambly e do Cambly Kids. Aproveita esses cupons para ganhar 60% de desconto nos planos anuais. Tem plano saindo por R$62,00 por mês. Para você ter aula com professores nativos a qualquer hora do dia. Focando no seu ritmo, no seu nível, para você ficar fluente. Porque investir em você é sempre o melhor investimento. E aí eu passei esse período de férias, descansando, estudando idiomas. Até chegou um momento que eu falei, ok, estou com coragem de voltar a estudar para o Enem. Como é que eu vou me organizar? O que eu vou fazer? Etc. Então a primeira coisa que eu pensei foi, eu não vou esperar o resultado sair para voltar a estudar. Porque a minha preparação, ela só acaba com a minha aprovação. Antes disso, nem pensar que eu vou desistir, parar ou ficar ali de braço cruzado esperando o resultado. Então a minha decisão foi, independentemente se eu passei ou não, eu quero continuar estudando. Eu quero continuar me preparando. E a melhor coisa que eu fiz foi não ter voltado do zero. Porque tem gente que fica reiniciando o cronograma todo santo ano. Fica vendo todas as mesmas aulas, todas as mesmas coisas. Sendo que na verdade, o que falta para aprovação são nossos erros. São as matérias que a gente não domina. E você pode perceber que geralmente não são as matérias do início do ano, são matérias mais do final do ano. Então o que eu fiz foi, eu olhei para o meu ano anterior, especialmente para os meus erros ali na reta final. E eu comecei a pensar, eu vou corrigir todos os meus erros. Para que todas as matérias que eu tinha dúvida, que eu errava muito ali antes da prova. Inclusive, os meus erros da prova, todos eles, eu estudei. Porque eu sabia que se eu ficasse só nas matérias que eu já dominava, que eu acertei no Enem, provavelmente eu iria perder tempo nessas matérias. E foi assim que depois do Enem, depois das minhas férias ali, eu voltei a estudar para o Enem. Estudei por mais uns meses ali, até sair o resultado, até sair Sisu e etc. Eu passei, então eu não precisei desse estudo, propriamente dito, mas eu não me arrependo. Porque se eu tivesse precisado, se por algum motivo eu não tivesse passado, eu com certeza ia continuar estudando. Eu com certeza ia fazer a prova de novo, isso não seria um problema para mim. Porque eu sabia que aquela prova que eu fiz, ou ia me dar a aprovação, ou ia me deixar muito mais perto dela. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Continuem estudando até a aprovação chegar. Eu não me arrependo de ter perdido aquele tempo de estudo, mesmo tendo sido aprovada. Porque estudo a gente nunca perde. Conhecimento a gente nunca perde. E é isso que eu quero de vocês. Batalhem até sair o resultado da aprovação. Lutem pela vaga de vocês, de verdade. Porque ficar ali, parado, esperando o resultado, de braço cruzado, só iria te gerar ansiedade, porque você fica dependendo daquilo para estudar uma coisa ou outra, e você teria perdido um tempo precioso ali da sua preparação. Minha maior recomendação final, então, é Descansem muito, recuperem suas energias, e voltem a estudar assim que possível, assim que você conseguir, assim que você tiver vontade. Só pare quando você receber a sua aprovação. Então é isso, meus amores. Força nos estudos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.